No meio do nosso Senhor Jesus Cristo Não tem como ter paz com ele se não for pelo sangue Porque se eu sempre falo isso, não é necessário Só morrer, ele tinha que sangrar Por que ele tinha que sangrar? Porque os sacerdotes quando entravam Ele pegava o sangue e ia espiar sete vezes diante do véu Tudo era pelo sangue É por isso que fala pelas suas pisaduras nós fomos sarados Porque o caminho do Gómoda foi o caminho de sangue O caminho do Gómoda foi o caminho de sofrimento O caminho do Gómoda foi o caminho dele cair várias vezes e levantar Foi preciso que alguém pegasse um coelho e levasse até a cruz Porque nós estávamos doentes E que doença era essa, Felipe? A morte Quando fala que ele veio curar novas enfermidades Não era só doenças Não eram machucados A enfermidade que mata a enfermidade do espírito é a morte Quando ele veio para morrer por nós, ele veio nos da vida eterna Ele veio nos da oportunidade, por isso que a graça é atribuída a ele É por isso que Paulo fala a graça do nosso Senhor Jesus Cristo O que Paulo está falando? Que a oportunidade de vocês se converter esteja sobre vocês E que o amor, que vocês reconheçam o amor E que vocês tenham comunhão com ele Porque o desejo de Cristo, o desejo de Deus É que um todo ser humano pode ter comunhão Aleluia A morte do Cristo não nos deu alguns benefícios Só o sacerdote estava dentro do Santo dos Santos E ele nos deu um benefício Que nem que muitos anjos não tem E tem classe de anjos que não tem O benefício que ele nos deu Aqui se põe mais uma vez o amor de Deus E que benefício é esse, Felipe? Entrar diante do trono Aleluia Nós temos o benefício agora de entrar diante do trono Quando nós se ajoelhamos Nós estamos diante dele Tem anjos querendo entrar e não conseguem Tem anjos querendo entrar lá e não conseguem Tem anjos querendo entrar lá e não conseguem E nós conseguimos pela fé Pela fé nós conseguimos entrar na sala do trono Pela fé nós conseguimos dialogar com ele Pela fé ele se apresenta pra mão Pela fé nós sentimos ele Quando vem a história de Cristo, não comode Porque nós achamos que Cristo É uma moeda da sorte Quando achamos que Cristo Nesse século É vir aqui pedir e receber E nós achamos que fé É um pensamento positivo Eu vou explicar o que é fé aqui Olha o que Paulo fala Sendo justificado, pois Pela fé Olha o que ele fala Agora você lê a manifestar a justiça de Deus Justiça é Que justiça é essa? Pela fé O que é fé? Fé é você acreditar Que ele foi a nossa pronunciação Fé é você acreditar Que pelo sangue dele tu é lavado Fé é você acreditar Que um dia ele foi E ele vai voltar Isso não é verdadeiro A fé que a Bíblia nos ensina A fé não é um pensamento positivo Das coisas que vai dar certo Isso não é fé A fé é sempre vinculada A ele A fé é sempre vinculada A todo plano salvivo A fé é sempre vinculada A Bíblia Aleluia Porque tem muita gente que crê Que vai acontecer alguma coisa Pela fé Mas não crê Com o que a Bíblia diz Que fé é essa? Espírito, que fé é essa? Crê que vai se realizar Mas não crê Com o que a Bíblia diz Isso é fé? Isso não é fé Paulo chama Aos coríntios Eles chamam os homens espirituais Aqueles que entendem Tudo o propósito de salvação Eles não chamam os homens espirituais De quem ligamos Eles não chamam homens espirituais De quem sabe cantar De quem sabe pregar De quem entra em uma revelação Não Eles chamam de homens espirituais Ou de mulheres espirituais Aqueles que entendem Todo o plano de salvação Esse que eles chamam de espirituais É por isso que falam aqui Aquilo que o olho não viu Aquilo que o ouvido não viu Esse que não chegou A entendimento não Isso falta falando Para quem não é espiritual Aleluia Ou para quem é espiritual Estão estimulando O nosso conceito de fé A fé é em Cristo A fé é você crer Que hoje em dia Você tem paixão A fé é você crer Que hoje em dia Você pode não estar Lindo do santo e do santo A fé é você crer Que o diabo Não te acusa mais A fé é você crer Que você foi estarado por ele A fé é você crer Que vai salvar a tua casa A fé é você crer Que vai salvar a tua casa A fé é você crer Que vai salvar a tua casa A fé é você crer Que por tudo que você passa Nada se separa Do amor de Deus Aleluia A fé é você crer Que nada Que quer contente a tua paz É por isso que falou Fala que a paz de Cristo É a sede É sede Todo o entendimento humano Aleluia É sede Todo o entendimento humano Porque eu consigo ver Pessoas que passam A pontua tribulação Ainda consegue ter paz Vai na pontua dificuldade Ainda consegue ter paz Ainda consegue te aconselhar Ainda está passando Por um problema Ainda consegue te aconselhar Eu conheço pessoas assim Eu conheço pessoas Que estão passando Por um problema Que tu nem imagina Mas quando olha Por você é o social Mas quando olha Por você Não parece Que ela está passando nada Porque ela sabe Que ela crê Porque ela sabe Que ela foi lavada Porque ela sabe Que ela tem paz Ela sabe Que nada nesse mundo Vai separar ela do mundo Ela sabe Que o sacrifício Que foi feito Até hoje Ele tem valia Então eu vou dizer uma coisa O sacrifício de Cristo Ele tem valia Para dar oportunidade Para todos Para salvar ela Deus amou o mundo De tal maneira Que ele enviou Seu filho origênito Para todo Aquele Que nem Ele tem Não Não Pereça Mas tenha A vida Eterna A salvação Foi para dar oportunidade Para todo mundo Estamos vivendo A desfeitação da grata A porta da grata Está aberta Para quem quiser O sangue Está sendo desperdido Para quem quiser Mas vai chegar o momento Que a porta vai se fechar E não vai demorar muito Não vai demorar muito Para a porta se fechar A volta de Cristo Está próxima Eu falei para Deus Coloca no meu coração Que a tua vida precisa ouvir Porque eu não sou guiado Por movimento Eu não sou guiado Por culto passado Eu sou guiado Por Deus O que o senhor quiser falar O senhor fala E que estou para mim Fala do que eu fiz por eles Mostra do que eu fiz por eles Traz a realidade Do verdadeiro evangelho Traz para eles pensarem Para cada pensando E para cada refletindo Mostra o ponto O senhor se assinou Suas atitudes Perante a Deus Romero, fica de pé Tem que entregar Romero, fica de pé Quando estava sentado ali, Romero Deu-me mostrar Satanás se lendo Sobre a tua vida E pediram tua vida Sabe por que tu não morreu? Porque tu foi lavado pelo céu E ele te diz A noite desse dia, Romero É tempo de voltar É tempo de voltar E mais Ele manda te dizer Olha como é que entra na tua casa E diz Não precisará mais fazer fisioterapia É isso Não precisará mais Para crer Eu creio nisso, Jesus Que é eu que estou falando com ele E eu te disse, Romero É tempo de voltar Aleluia É tempo de voltar E eu sou ganho pelo Espírito Quer voltar hoje, Romero? Então vem aqui na frente Eu vou te dizer mais Eu não sou emocionalista, Romero Eu sei que o ponto de falar comigo Seu ministério é pastorado Porque a tua vida não é essa E ele te diz Vai ser daqui a alguns anos Só falta tua posição Ainda te digo mais Bota a mão aqui em mim Recebe o dom de cura Porque ele está estuda Porque ele começa o coração sincero E ele quer ajudar pessoas sinceras Não pessoas que querem usufruir dom Para aprender a se engrandecer Mas caia também com a careça Com a sua história Em nome de Jesus Rebeca, fica de pé Rebeca, fica de pé Rebeca, fica de pé Rebeca, fica de pé Rebeca, sai porquê de alguns conflitos E quando eu estava orando na minha casa Eu falei que o diabo tinha o dinheiro Enquanto orava uma avó Ela olhava comigo Mas eu tinha que ir solta E ela vai falar de você Sabe porquê de alguns conflitos Porque algumas coisas Não dá certo na tua vida? Porque ele fica envolvida com o reino E não te quer como membro Porque ele tem falado contigo Hoje eu sou alguém para falar contigo Que teu ministério é muito alheia Por isso tem tanto sofrimento Porque o que você passa Vai convencer outras pessoas E ele falou para mim Fala para ela que eu quero usar ela na casa Eu quero usar ela para a família dela Porque através da vida dela Eu vou salvar o irmão dela Eu vou salvar a cunhada dela E ele falou o seguinte Eu vou salvar a família dela Que não provém de mim Que está com outro âmbito Sabe porquê? Posso falar? Porque tem uma parte da tua família Que torce para a tua vida dar errado Mas pelo teu testemunho perante Deus O seu testemunho vai salvar eles Que vão dizer Quem é esse que fez isso pela vida dela Quem é esse que fez pela vida dela Então recebe toda uma posição perante Deus Eu já vou entregar minha participação E vou dizer A porta da graça está aberta Para quem quiser Ainda é tempo de oportunidade De se converter Ainda é tempo de oportunidade Para mudar os seus caminhos A porta da graça está aberta Mas ela vai se fechar Não fica pensando Quando eu estiver mais velho Eu vou Quando eu curtir minha vida Eu vou Sabe porquê? A Bíblia tem respaldo para tudo Deus tem respaldo para tudo Quando eu lhe isso Se me salvar no meu coração Paulo falou assim Deus enviará sobre eles A operação do erro Quem vai enviar? É Deus Para que creiam na mentira Do anticristo O que o Paulo está falando aqui? Que aqueles que não se converteram Pelo período da graça Que acham que é facilidade Depois que a igreja subir Não se converte mais O tampão vai ser colocado no ouvido Para quando o inimigo se manifestar Vocês vão crer na mentira dele E vão achar que ele é o Messias A porta da graça está aberta Para quem quiser E pode ser hoje Quem quiser vir que vem Eu não imploro muito Porque Deus não é folheto Cristo não é folheto Cristo não é folheto Para a gente poder ficar insistindo Ele já disse Foi isso tudo que eu fiz com vocês Eu dei a minha vida com vocês Eu morri com vocês Eu propus no meu coração Descer e salvar vocês Olha a música que diz aí A música é até bonita Que ele deixa 99 para ir buscar uma Vou mais no profundo Ele deixou um estado de glória Para buscar todo mundo Ele deixou um estado de glória Para buscar todo mundo Ele não quis buscar só uma pessoa Ele quis buscar todos Ele quis buscar todos Glória Aleluia Pedro fala assim Não foste por ouro E por prata Ou da vã maneira de viver Ou do jeito de viver Que os vossos pais lhe ensinaram Mas foi pelo sangue E o João fala assim Filhinhos Não pequenos Mas se por acaso pegar Tem um advogado Chamado Jesus Cristo Ele é a nossa propiciação O mesmo João fala Porque Deus propôs Jesus Como propiciatório Para acessar definitivamente Pelo sangue A sua ira É aí que se prova o amor dele O amor dele não se prova Por teu marido saindo da cadeia O amor dele não se prova Pela bênção que você recebe Quando você entra aqui O amor dele não se prova Por algo que você recebe Por uma porta de emprego O amor dele não recebe Não recebe Por um culto avivado Que nós temos que nos sustentamos Nós estamos pela clima O amor dele não se resumia a isso O amor dele já foi implantado Desde a eternidade É por isso que A primeira pronúncia que nós aprendemos Quando nós adoramos o Diego É santo Porque essa pronúncia é santo É a pronúncia da eternidade Porque Isarias quando viu Quando viu Jesus na morte Do rei Isarias O que ele fala? E ouvi o Senhor Você percebe Que o S É maiúsculo Aleluia E os serafins rodavam Com hadas cobriam seus olhos Quando as hadas voavam E cobriam os seus pés Dizendo santo Santo Sabe o que é santo da palavra original? No hebraico? Kadosh Sabe o que significa a palavra kadosh? É um som de eternidade O que significa a eternidade? Quando a palavra santo é pronunciada Ela não tem fim Ela vai embora Ela vai embora Ela percorre pelo céu Santo 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 É por isso que nós estamos ouvindo A palavra santo do céu Santo Santo A santo A palavra vai e volta e encontra ele 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 Porque não divide a palavra dele com ninguém É por isso que ele Nós temos até ouvido uma música aí Que fala que Jesus é a estrela da manhã Mas Jesus não é a estrela da manhã Ele é o sol da justiça Porque a estrela é composta por gases E depois de um tempo ela some Mas o sol não O sol não e cada vez brilha mais E eu venho concorrendo dizer Que se apague a luz que está sobre os homens E que ele cresça Se apague a luz que está sobre os cantores Os pregadores Os ministros E que ele cresça Ele não vai parar de brilhar Ele não vai parar de brilhar Ele não vai parar de brilhar O calvário não vai perder o seu valor Eu sei que durante os anos o som não é tanto descartibilizar o calvário Mas o calvário não vai perder o seu valor O calvário não vai deixar de brilhar O calvário não vai perder o seu valor Porque é tudo pela graça É tudo pelo sangue É tudo pelo calvário É tudo por ele O que Paulo fala Por que Deus? Por ele Para ele São todas as coisas Porque provém dele Eu vou salvar E por ele ele salvou E para ele ele salvou Foi tudo por ele E ainda vou encerrar dizendo A porta da graça está aberta Quem quiser ter paz com o meu fé Quem quiser que está de estado com o meu pai Tem papai com o meu pai Tem que ter o sangue exprimido na vida Eu quero ter paz com o meu Porque eu preciso ter paz com o meu Porque eu agora Eu agora todo dia com sentido de culpa Eu agora todo dia com sentido Achando que eu Que eu sou culpado de alguma coisa Você precisa ter paz Você precisa ter paz Você precisa botar na cabeça com Deus E falar Eu aceitei Jesus Agora tenho paz Agora tenho paz Sabe por que? Já vou terminar Se cria muita religião Já vou perceber Que cada dia aparece uma religião diferente Sentiu de culpa Porque todo ser humano Nasce com um chipzinho aqui Nasce com um chipzinho Que está assim Volta 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 É por isso que é muita religião E o que a noite da religião pede? Faz alguma coisa Para pagar tua dívida Faz alguma coisa Para pagar tua dívida Você tem que fazer alguma coisa Você tem que fazer alguma coisa Você tem que fazer alguma coisa Para pagar tua dívida Só que você Você faz agora E possivelmente paga Na tua cabeça Quando você vai dormir Amanhã você vai mais Tudo de novo Só que o Cristo não foi assim Foi tudo pela graça Foi tudo de graça Ele propôs no seu braço Eu vou salvar E ele não precisa fazer nada Porque ele não consegue fazer Então eu vou por ele Eu vou curar ele Eu vou curar ele Eu vou curar ele É por isso que eu não tenho que aceitar o evangelho Porque o evangelho não tem esforço meu Eu só tenho que aceitar Eu só tenho que aceitar o sacrifício Eu só tenho que aceitar Eu só tenho que aceitar Ele morreu por mim Eu aceito Eu não preciso fazer mais nada Eu não preciso ter esforço nenhum Eu não preciso E todo dia lá na cozinhada Colocar um despacho Eu não preciso fazer caridade Eu não preciso Doar dinheiro para alguém Para ver se a minha culpa é paga É só eu aceitar ele